Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso review PAM SLIDE MINI um fone que é PadMate, eu sou o fabricante enviou com todo carinho aqui pra gente analisar na comunidade e sortear no nosso clube de vantagens aqui do YouTube quer saber como se tornar membro e já concorrer a esse PAM SLIDE MINI? 0800, meu irmão, só vai pagar o envio, quem ganhar só vai pagar o envio, meu irmão tá esperando o que? É só quem quer seja membro e se tornar membro do clube de vantagens que realmente é um clube de vantagens fora isso, tem os tutoriais de como comprar na hora de express, como reclamar tem tudo pros membros aí da comunidade do YouTube então, vai lá, se torna membro e depois você vai ver os links do restante da comunidade cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram nosso site de rifas com realme 6 a 13 reais a cota mesmo vai acabar rápido, corre lá e faz uma fezinha e nossa comunidade no Telegram com grupo de sorteios pra quem tá nos canais e grupos de cupons da comunidade tanto do WhatsApp quanto do Telegram se inscreve lá no grupo de sorteio bota a barra de participar toda semana e concorre a brindes semanais muita coisa boa camisa da comunidade caixa de ferramenta tem muita coisa boa de brinde aí, tá? e fora o compra e venda nacional, uma comunidade completa no Telegram bom, vamos lá pra quem viu o unboxing, começar pela aparência, é uma aparência muito premium agora o nome já começa na parte da aparência, essa questão do mini eu acho que foi mal colocada então o outro deve ser enorme eu não tive a felicidade de testar o primeiro pano slide que era só pano slide, né? eu não testei então não sei como é a aparência o case me parecia do primeiro ser muito maior do que esse daqui mas é um casezinho muito bem construído material premium isso a gente não tem do que falar a única coisa que eu vou falar aqui é questão de como ele não é mini ele é bem grande é bem grande mesmo ó ele me... a sensação que eu tenho é que eu estou colocando aquele Blue Edge Ryan na orelha é desconfortável? não é desconfortável tá? não é desconfortável assentou bem na minha orelha eu hoje passei a tarde inteira com ele ouvindo música não tive qualquer tipo de dor, incômodo nos cantos da orelha nada disso agora, se alguém me falar que teve eu acredito porque ele é bem grandão ele é bem grandão mesmo aliás, eu estou colocando até o lado errado esse é o esquerdo porque quando você tira aqui seria o direito é o lado direito da case só que ele é o esquerdo então por isso essa confusão todos os fones que eu tive aqui direito, direito esquerdo, esquerdo aqui é invertido e volta e meia te derruba porque você passa uma vida inteira testando o fone dessa forma e aí vem a empresa e coloca de outra forma e realmente te derruba construção prêmio transparece qualidade realmente não tenho do que falar aqui a não ser a questão do tamanho bateria cumpre o que promete 10 horas de áudio aí é difícil você dimensionar teve dias que eu deixei fora da case para poder desgastar a bateria a case me parece aí três cargas não partindo do zero não partindo do zero agora se você colocar ela rapidamente completa a carga você saiu duas horas colocou 15, 20 minutos já completou a carga para carregar a case demorou cerca de uma hora e meia para duas horas não estava totalmente descarregada enfim bateria aqui não é problema eu acho até que é um pouco demais nesse tema de bateria eu acho que um dispositivo desse aqui que te entrega 5 horas ou seja metade do que se entrega e 4 cargas ou 3 ou 4 cargas no case já é mais do que o suficiente eu acho que para quase todo mundo é um fone que em termos de bateria é para você utilizar para a galera que gosta de utilizar sem case sem estar carregando case quando tira coloca dentro da bolsa no cantinho da mochila e tal e não precisa do case porque são muitas horas e a noite quando chega em casa vai lá e coloca no case para não correr o risco de perder o case enfim é nesse estilo porque eu só consigo ver essa esse essa utilidade de tanta bateria no fone porque quem é que vai ficar 10 horas direto com isso no ouvido é onde no final das contas vai incomodar porque qualquer fone vai incomodar 10 horas direto então entrega a bateria mais do que o suficiente áudio o que que eu posso falar para vocês da questão do áudio é o melhor áudio nesse tipo de fone que eu já ouvi ponto para resumir graves bem acentuados você sente aquela diferenciação do estéreo sabe um instrumento está de um lado do outro do outro e você sente aquela acústica gostosa da música como se você estivesse vendo escutando ao vivo vendo ao vivo uma música com um delay zero zero eu confesso para vocês que eu não senti delay em jogando com ele realmente sabe de se destacar de se destacar eu joguei Mario Kart com ele não tive problema com delay ouvi música de Youtube zero delay pelo menos que seja notável não 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 conseguir detectar esse delay então fica esse relato a respeito desse fone que a galera está perguntando muito a respeito disso gestos que é uma coisa muito importante que sempre todo mundo curte olha o jovem tem que olhar gente tem que olhar esse é o direito porque a case é invertida e isso daí eu poderia colocar como um terceiro problema até que se habituar leva um tempinho gestos são simples mas aqui tem o que eu diria o terceiro problema um toque você pausa ou coloca para tocar a música um toque você atende a chamada em qualquer um deles dois e aí começa na diferenciação se você está escutando música dois toques aqui avançam mas dois toques aqui chamam o assistente ele não tem retrocesso de música e isso para mim é um problema porque por vezes alguma coisa me chama a atenção ou alguém vou escutar alguém alguma coisa de alguma mensagem e aí eu gosto de retornar o início da música e ele não faz isso daí para mim isso daí é uma coisa até certo ponto grave pelo menos para o meu estilo de uso fica a critério de cada um né mas ele tem essa coisa dois toques aqui chamam o assistente e aí dois toques aqui avançam ou seja ele só avança ele não retrocede para mim isso daí não foi legal dois toques em chamada você encerra a chamada né e volume aí sim muito legal você topou e segurou ele aumenta o volume desse lado e no esquerdo ele diminui só topar e segurar ele vai aumentando o volume ele vai diminuindo o volume ou aumentando isso é muito bom gostei bastante no blue edge recente que a gente analisou você tem que dar dois toques ele vai aumentando por sessão né esse daqui não você vai aumentando parou parou muito prático muito legal mas fica esse detalhe de não sabe de não ter o o retrocesso isso daí me realmente não gostei dessa parte qualidade de áudio em mensagens que hoje isso é muito importante dá pra ouvir perfeito os áudios do whatsapp ficam nítidos alto você não tem aquela coisa de tá ouvindo a música num volume e aí chega um áudio e você tem que aumentar porque você não consegue ouvir isso é comum nos fones mais baratos nesse daqui que é um fone custa mais não acontece zero problema muito bom mesmo chamada não tive problema não tive recebi chamada hoje na rua tava no trem e a pessoa me ouviu bem não demonstrou qualquer tipo era um cliente eu não ia perguntar tá me ouvindo não ficou a critério daquilo que a gente tem um entendimento porque a pessoa tá te entendendo que você tá falando tá ah ah não conversa fluiu de forma normal tudo certinho então pra mensagem pra chamada muito bom pra áudio de youtube também um volume bem alto nítido sem delay sem tá aquela coisa de atrasado ou adiantado nada disso perfeito é um fone caro louquinho vale a pena você tem que ver essa questão do tamanho eu acho que isso daqui do tamanho por exemplo a mim me incomoda um pouco ele veda bastante a orelha eu testei outras borrachinhas tá mas a padrão que veio parece que minha orelha é uma orelha mediana todo fone que vem o padrão é o que melhor encaixa eu troco não fica bom aí acaba voltando pro que vem pro tamanho padrão ele tem quatro tamanhos diferentes de borracha então dá pra você uma tem que se adequar mas no geral o padrão vai se adequar bem mas eu sinceramente pra minha orelha eu acho que ficou tá muito no padrão que eu tenho do Blue Eyed Rye alguns vão gostar outros não o Blue Eyed Rye eu não utilizo ele durante muito tempo porque ele depois de um tempo começa a me cansar a orelha esse daqui eu fiquei três horas hoje na parte da tarde não me cansou então é um ponto positivo sinal de que é grande mas não incomoda mas vai ter gente se disser me incomodou não pegou bem isso daqui é igual uma roupa sabe essas coisas que ficam coladas no nosso corpo é igual uma roupa então você tem que raciocinar o que você gosta se tem a orelha muito pequena não é o fone pra você agora é um fone com muita bateria com gestos bons fica esse detalhe faltando com um áudio muito bom de muita boa qualidade é o melhor fone desse estilo de fone é o melhor áudio que eu já tive desses fones menores sem ter cabo sem ser aquele fone com acústica é o melhor áudio sem dúvida alguma ultrapassou o T3 que eu tive aqui da QCY que tinha um áudio muito bom também e vale nesse quesito vale muito a pena fica aí o meu relato a respeito do fone se você quiser concorrer esse fone de forma gratuita vem pro clube de vantagens da comunidade vou sortear de forma gratuita então vem pra comunidade é possível que quando você veja esse vídeo já tenha até sorteado mas vale a pena você vir pra comunidade porque tem muita coisa boa lá fora o conteúdo todo especial com tutoriais como comprar como reclamar sabe é é produto com defeito tem muita coisa boa na comunidade os tutoriais estão aí exclusivo pros membros da comunidade no youtube tá um abraço a todos fiquem com Deus desconto na descrição e até a próxima tchau